E beleza? Como estamos, hein, senhoras e senhores? Estamos aí mais um dia para Imperial vs Team Spirit. Imperial é Brasil, Evende, Zequinha, Showtime, Secazão, Festezinha, Ele, a Dona Morte, Fer! Md3, hein? Md3, porque a Team Spirit, a forte Team Spirit vem de Chopper, Sad Boy, Mir, Dexter e Magix Boy. Quer ganhar um dó de graça para se divertir no CSGO Fest? Então não perde seu tempo e entre agora mesmo no primeiro link da descrição. Faça seu login e aproveite o site todo com vários jogos diferenciados e clássicos. Essa oferta é para todos os inscritos do canal. Valeu! O Traiang consegue lá, né? E o Don Tite também consegue sozinho, né? Ué, é bom, mas não consegue sozinho o LeBron. Salve, Gautier! Salve! É, já tá manjando, né? É, então, exatamente. E aqui, velho, um round armado que mal só sobrou o Fer aí, ó. Dona Morte, tá barbuda a Dona Morte, né, o Fer, ó. Tá barbudo, velho. Paramos. Abra com os guerreiros mamadores. Abraço, guerreiros ma-ma-dores. Mamadores aí, um abraço aí a todos os guerreiros ma-ma-dores. Cara, round difícil, né? Gal, Gal. Oi, oi. Mando o Guerri parar de faltar minha EBD. Ô, Guerri, parar de faltar na EBD aí, hein? Salve, Gal. Hoje eu estou triste. Talvez ele é acessível pra você assistir. Talvez ele é inclusivo pra você aprender coisas e tá junto e acompanhar um esporte eletrônico. Talvez ele seja um grande, né, uma grande vitrine pro esporte eletrônico, que ele vai chegando em vários lugares. Não falei também. Gal, avisa a equipe de marketing do Gaules, que é logo da Imperial, se atualizou. Não é mais a mesma que se encontra nas redes sociais do Gaules. É verdade. Cara, alô brecha aí, hein? Que vergonha, hein, cara? Como é que faz um banner desse aí? Salve, Gagal. Te amo. Você ficou... Nossa. Beleza, beleza. Calma, calma. Calma. Ó, a dona morte, Fer, tá de galhar numa boa posição. Ó, ó, ó. Ué, beleza. O Fer levou os dois. O Fer levou os dois. E aí? 3x1. Tudo nosso. Nada deles. Tá aí, ó. Ó, ó. Ué, o que é isso, Fer? Manda um salve para o pessoal que vai pegar serviço às 9. Quem vai pegar serviço às 9 aí, ó, no Home Office? Um tamo junto, viu? Nossa, mano. O cara deu um pique em ir. Mas aqui, o Magix, ele vai, porque tá 9 a 0. Obrigado. O Magix, ele vai porque tá 9 a 0, né? E pra cima do Brasil, todo mundo se cria, né? Guerreirão. Leão. Leão de... Como é que é? O cara é leão quando só joga com o Brasil. Como é que a gente pode chamar isso daí, né? Porque contra o Brasil, todo mundo é leão. Bom dia, Gal. Hoje tem uma dois caras. Quero ver quando pegar o dinamarquês. X-Facing, quando vai ter produto, tem um... E essa pergunta é desde as 8 da manhã até você fechar as trem. Mas eu também, velho. É, mas você acha que o animal, ele lê título, cara? Você acha que o animal é alfabetizado, cara? Ele não... É, se ele... Vai dar tudo certo, viu? Hoje é aniversário dela. Examara o nome. Examara, guerreira aí, ó. Vai dar tudo certo, velho. Muita força que vai dar tudo certo, viu? Bom dia, Galgal. Bom dia. Quem há é da época que a lã era para maiores de 16 anos. Então... Eu fui expulso de uma lã por ser muito novo. Até achei que iria ser preso, pois o PN pediu RGI. Deu um expulso. Pois é, você... Tem um J milhão aqui 3. Você, nerdão, você não falsificou RG pra ir pra balada, mas você falsificou RG pra ir pra lã, que eu sei, cara. Eu sei disso. Aqui, round bom, 9 a 2, e a gente vem. O que eu ia falar é que se eu colocar... Salve Maracanã 1 no Ceará, velho. Bom dia, cabeça. Bom dia. 9 meses. Quando tem NBA de novo, manda salve pra Osório RS. Sabadão, amanhã, né? Hoje é sexta, amanhã. Amanhã tem. Amanhã tem. Ah, sabe o que é complicado? Eu tô pensando aqui, né? Esses dias têm sido duros. Tenho que alertar. Assim como vocês me falam a verdade... Vou começar aqui meu total descontentamento com Corinthians. Vou convidar esse cabeça de Jerimum para o lançamento da camisa nova. Zicou o time pro resto da vida. G, 3, rebaixamento. Olha, vamos ver, né, cara? Vamos ver. Vocês me falam muitas verdades todos os dias pra eu aprender. Agora, talvez com essa nova geração de jogos aí, jogos grátis, né? Jogos grátis aí. Beleza, festezinho? Beleza? Beleza? Cara, hoje em dia... Tá aí, beleza. Beleza, tá aí. Calma, calma. Situação é boa. O festezinho tá tentando. 9 barra 11. Eu falei que se fizer 3 de TR, cara, sem maldade nenhuma. O mapa é full CT, velho. 3 de TR aí, a gente dá pra sonhar aí, velho. Calma. Aí já foi. E aí até o cameraman não sabe o que tá acontecendo. E agora, ó... É só o Dexter, ele tá esperando alguma coisa e pimba. 4... Porra, Wariton, eu fortaleço seu sub, velho. Tamo junto, viu? Se falou X, me mandou um sub. Olha lá, tá vendo? Não é. Assiste golfe, mas não é playboy. Bom dia, Gagal. Bom dia. BRX aqui. Manda um beijo pra minha, me gera melícia, brandão e a minha ráela que eu vou meter 5 bonecos naquela barriguinha que... Ué? 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 Isso mesmo que você ouviu. Ué? 5 bonecos. Nossa, cara. Olha. Que isso, hein? Acordou pro jogo. A Imperial veio. 10 a 4. Muito obrigado, viu? Cara. Olha lá, tá vendo? Cara, mas é... As coisas vão dar certo, velho. Cara, a cada... A cada... Olha, merece ser RP de graça no LOL, ele, cara. Salve, Gaules. Tá de brincadeira com a nossa cara, cara. Manda salve pra galera de Santa Cruz do Capibaribe. Santa Cruz... E também pra galera dos amiguinhos que fica vendo é no mato. Santa Cruz de Capibaribe. Cara, aí, ó. Por isso que o Brasil tá perdendo no CS, cara. Meu Deus. Bora, feira. O problema é que quem era Prime vai continuar Prime. Quem fez sua continha Prime de grátis vai continuar jogando CS de suave, velho. 14 a 4. O round, ele tá bom. Eu vou mutar um pouquinho, rapidinho aí, pra gente ver um pouquinho aí, né? Explica de novo. Não, calma. Deixa que o round tá bom, né? Obrigado pelos 4 meses. Tamo junto, viu, Victor? Nossa, deu até uma respirada, né? Eu tava ficando tenso com essas mensagens, velho. Um salve pro Jeff. O negócio da NBA, vocês percebem? A gente é leigo desse mundo da NBA, né? Calma. Ah, 2x3. Não vou mentir, não. Aqui já foi, cara. Aqui já foi. Um salve, viu? Obrigado pelos 10 meses. Opa. Já foi, cara. Opa. Sem kit. Sem kit. Puta, NT, feira. 15 a 4. É... Sabe por isso que é um pouco mais complexo, velho? E aqui é map point, né? Cara, talvez aí uma leizinha de BT, né? 15 a 4, talvez. Aí o time da Spirit encara que já acabou o jogo. E aí a gente também... Não, não, não vai ter, não. Nossa, esse aqui é a lei do BT. Nossa. Não, não vai ter, não, velho. E acabou. A... Mano. A Valve. Eu entendo a Valve, velho. Ah, meu Deus, velho. A Imperial vende. Secação. Showtime. Fastzins. ZQK. E ele é a dona morte. Fernando Alvarenga. E... Brasil. Brasil. E a Team Spirit vem... Abalando nós. É isso que tá rolando, velho. Vamos... 3x4. Tô falando, cara. Tô falando, velho. Tô falando. Se não teve, vai ter. E aí, aqui, calma. 4x3, a situação tá dura pra gente. Beleza, beleza, nada. Mas tem, ó, um em cada bomba ainda. Tá tudo na mão de CKzão, velho. O CKzão, ele tá escutando todo o movimento, velho. Ele tá numa posição boa. Ele tá numa posição boa. O cara olha tudo, mano. Porra, que cara e skill, velho. Como é 3x2, o cara olha naquele canto. De um ano de Valorant, que vai ter ação especial. E depois, a gente deve ter a NBA, né? Então, amanhã, velho. É um dia repleto de coisas diferentes, velho. Toma. Beleza, bora, Fer. Tá precisando de um round pra acordar, velho. Beleza, deu bom. Calma. Deu bom. Deu bom. Beleza. Entrega, Nilb. Entrega, Nilb. Tia D, mano. É um salve. Bom dia, Gal. Bom dia. Certo. É. Não, hipocrisia, né? Você vê? Quatro jogadores ainda, né? Vivos do time da Imperial. Quatro, quatro. Beleza, Zequinha. Bom dia, Gal. Sei que você ama fazer stream e estar com nós, as mulas. Mas vejo que você está se sacrificando em ter por nós. Por favor, descanse mais e se alimente melhor. Muito obrigado, viu? Você é muito importante. Muito obrigado, viu? Forte abraço e se cuida. Olha, o chat da manhã é sempre humilde, né? O chat da tarde é sempre mais um, mais um, mais um. Quem faz 20, faz 105. Que isso, cara? Que isso, cara? Ué. Ué. 7 a 2. Cara, eu ainda não sei. Tenegame. Nossa, faz tempo que a gente não joga FIFA, né? E eu acho que eu estou até me sentindo melhor e mais feliz, velho. Olha. Esse pá vendeu, velho. Olha. Salve, Gal. Gal, consegui meu praia jogando um notebook com 30 de FPS. O povo só gosta de reclamar. Os caras têm que mandar aviso. O time do Boston Celtics, na Niva, vem terceiro pra nós. Fala que o servidor da tribo é maior que o do Gamers no Discord. O servidor da tribo é maior que o Gamers no Discord. Boston Celtics, maior que todos. Calma que, ó, a dona morte tá colando. Mano, tem que ser pela caixa postal. Só que eu, eu não fui, eu, eu não... Mano, tá osso, velho. E esses dias aí, mais um irmão é da tribo falou que chegou... Muito bonito. É que nem uma arte, né? Isso aqui é que nem um quadro de Picasso, velho. Às vezes você olha o Picasso e não entende, velho. Você precisa de tempo pra entender. Gal, Gal, não esquece o game do Samelzinho. Que? Que? Baixei o Badulandis. Um salve, viu, Maral? Salve, tribo. Vamos tentar arrumar um servidor BR no 2K. Eu tenho que ver, cara. Se rolar na campanha no Twitter, acho bem possível. Não, então. Cara, aí... Bom dia pra todo mundo. Bom dia. Então. A campanha no Twitter, ela deveria ser quando a gente não tinha o contato, né? Salve, Galgal. Salve. Concordo com o Octava falando sobre oportunidade. Tu pra me mudar de cidade pelo trampo e tua animadaça. Olha, tá vendo? G, 3, X, T, M, J. Tamo junto. Não dá vontade, velho. Olha, mais um caso da doença do pássaro aí, né? Mano, eu não tenho nem o que questionar, velho. Esse time da Spirit aí, ele está em outro patamar, velho. É um time... É um time aí... Esse time aí é enjoado, cara. Dá mais pneu verde, Gal. Cara, tá de brincadeira, velho. 15 Spirit. 3 Imperial. A chapa esquentou. Não houve diálogo, velho. Não houve diálogo, velho. Não houve diálogo, velho. Gal, você já tirou o Neymar, Totes? A carta tá absurda. É? Ela veio de meia. Fifinha, hoje... Mas tá, mas era o que a gente tava falando, velho. Cara, tá meio... Tá meio largado o Fifinha, velho. Nossa, o Fifinha tá meio largado, cara. É... A gente já teve aí, né? Hoje, esse é a primeira MD3. Tá rolando um Nip versus Fanatic na stream principal. Tá 1x0 pro Nip. E o segundo jogo, o segundo mapa ainda tá rolando. Depois, a gente tem aí, ó. Complex vs. FPX ou EG Heróide. Tá. E acabou. Cara... E acabou. E acabou, né? Eu vou pagar...